Pessoal, vamos falar sobre a abertura do inquérito por prevaricação lá do Bolsonaro. A Polícia Federal abriu o inquérito contra Bolsonaro. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Nação Libertária, ditador democrático do Ancapistão, Rodolfo Andrello e William Libertário. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui aos nossos vídeos. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, na verdade, essa notícia aqui não é uma notícia nova. Essa notícia já foi na semana passada. A gente já tinha falado sobre ela. A imprensa só fez questão de pontuar de novo, porque, lógico, o objetivo da imprensa com essa ação é só tentar jogar lama no Bolsonaro. Não tem nenhum outro objetivo aqui. Vocês lembram do caso? O caso lá do Luiz Miranda, que disse que avisou a Bolsonaro sobre a fatura errada da Covaxin, que levou a fatura pra ele, embora tenha sido provado depois que a fatura só foi emitida dois dias depois e não sei o que lá. E, então, que Bolsonaro não teria feito nada, apesar de que essa compra não aconteceu. Mas, enfim, a acusação de que Bolsonaro prevaricou. O que é prevaricar? É quando o funcionário público não toma uma ação que deveria tomar pelo seu cargo de forma a manter o interesse dele. Então, no caso, o que eles estão entendendo é que Bolsonaro deveria ter avisado a PF, deveria ter abortado a compra, não sei o que lá, e, como ele não fez nada, ele teria prevaricado. Existem questionamentos sérios sobre isso. Eu falei já no outro vídeo, não vou repetir aqui. Questionamentos sérios se realmente haveria possibilidade de ser prevaricação aqui. Mas isso não interessa, porque, claramente, esse movimento todo é político. Alguns deputados, então, da CPI, mandaram um pedido de investigação para o STF. Isso caiu na Rosa Weber. A Rosa Weber, então, pediu que o PGR, a Procuradoria Geral da República, avaliasse a instalação de um inquérito contra o presidente. O PGR falou que não via elementos, que era melhor esperar o fim da CPI para fazer uma eventual investigação e coisa e tal. A Rosa Weber falou que não, que podia abrir de uma vez, que não tinha problema ter duas investigações ao mesmo tempo. e, então, ou seja, esse inquérito que a polícia abriu agora é coisa velha, já estava delimitado. No momento que a Rosa Weber falou, olha só, tem que abrir de qualquer jeito, tem que abrir de qualquer jeito. O que aconteceu depois disso foi só burocracia. O PGR falou que ok, então, se tem que abrir de qualquer jeito, vamos abrir de qualquer jeito. E a Polícia Federal, evidentemente, tem que abrir o inquérito, tem que investigar isso daí. Vai dar em alguma coisa? Não, não vai dar em nada. Está mais do que na cara que não vai dar em nada. Até juridicamente tem um monte de questionamentos nisso daí. Mais do que isso, o que está sendo mostrado ali na CPI é que não tem sustentação nenhuma, essa acusação do pessoal do Luiz Miranda e coisa e tal. O nego fica querendo puxar coisa do nada, porque não tem nada, e ficam inventando essas coisas. Em tese, se eles identificarem, se o PGR chegar a realmente denunciar o Bolsonaro por prevaricação, isso iria para o Supremo, e o Supremo, para abrir uma ação contra Bolsonaro, precisaria de voto de dois terços da Câmara. Então, também, você tem esse outro obstáculo aí. Hoje, Bolsonaro tem uma maioria folgada na Câmara, seria muito difícil conseguir a oposição dois terços para isso. Mas acho mais provável que isso nem chegue a isso. O mais certo é que essa investigação não vai levantar indícios sérios, e o que vai acontecer é só desgaste político. A investigação pode chamar o próprio Bolsonaro para depor, então, ou seja, o que eles pretendem com isso daí é só criar desgaste político para o Bolsonaro, gerar mais notícias ruins. É o tradicional que a gente tem visto acontecer desde a criação da CPI da Covid, em parte, na verdade, desde o início do governo Bolsonaro, é o STF que virou a oposição ao governo. Isso, inclusive, tem uma notícia na Folha, que foi sugerida pelo Rodolfo André, que eu achei bem interessante, em que os próprios esquerdistas da Folha reconhecem que o STF está fazendo besteira, está fazendo besteira séria, e isso pode ter consequência muito grave. Eles mostram aqui todas as decisões que o STF tomou que são decisões questionáveis do ponto de vista jurídico. Questão de divulgação de dados da pandemia, nomeação suspensa do ramagem, autonomia dos estados e municípios para tomar decisões, tudo isso aqui são decisões que o STF tomou como oposição a Bolsonaro. Ou seja, ele não julgou as coisas de forma jurídica, ele não se ateve ao aspecto técnico jurídico ao tomar essa decisão, ao contrário, fez a hermenêutica 5D deles, aquela manobra intelectual maluca deles, uma elasticidade moral enorme, e tomaram a decisão que eles queriam tomar politicamente. E daí mostra várias coisas aqui, várias decisões, inclusive, você pode considerar, eles não falam nisso aqui, falam sobre a CPI da Covid, que realmente, como eu falei na época, é uma decisão inédita, até que o STF entendia que ele não podia interferir no legislativo e ordenar a abertura de uma CPI, agora pode, agora pode ordenar a abertura da CPI. E, certamente, essa decisão da Rosa Weber também é nesse sentido. O PGR falou, olha, não quero apresentar denúncia, não quero fazer investigação, não acho que tem elementos para fazer investigação. Ah, não, mas tem que fazer investigação, decidiu o Supremo. Ou seja, isso está basicamente anulando o papel da PGR. Aliás, esse ponto aqui é o que eles falam, muito do que eles falam aqui é justamente a briga com a PGR. Falam também do inquérito das fake news e coisa e tal. E o ponto que eles colocam aqui, que eu acho que é um ponto muito interessante, e que realmente é verdade, é que agora que esse STF abriu esse precedente, é lógico, na visão da Folha eles falam assim, não, isso é tudo muito arriscado, muito perigoso, isso não pode ser assim, mas é por um bom motivo. O bom motivo, lógico, porque, segundo eles, Bolsonaro ataca as instituições e coisa e tal. O STF não está atacando as instituições, entendeu? O STF, tomando ações contra as instituições, contra a independência dos poderes, eles não estão atacando as instituições. Mas o Bolsonaro, falando que é contra alguma coisa, ou que é a favor de alguma coisa, ele está atacando as instituições. É isso que eles veem aqui. Mas, enfim, o que eles levantam aqui é um ponto muito importante. Agora que eles criaram todas essas liberdades para o Supremo agir, imagina o que acontece se Bolsonaro for reeleito e conseguir fazer o sucessor dele. Vamos supor, por hipótese, que Bolsonaro vença em 2022, ele vai conseguir indicar mais duas pessoas, e se ele conseguir fazer o sucessor dele, ele indica mais três. Então, a gente pode ter, em coisa de uns 10 anos, uma corte, um STF, que é composto por pessoas alinhadas com Bolsonaro, e que agora podem fazer todos esses truquezinhos sujos que o pessoal do STF fez sem nenhuma vergonha, sem nem pensar duas vezes, sem nem se preocupar com o aspecto jurídico da coisa, se estava na lei, se não estava na lei. Agora, esse pessoal pode fazer também, porque abriu o precedente. CPI, imagina que festa, vai ter CPI para tudo, meu amigo, porque agora o STF manda abrir CPI. Não tem mais esse troço de oportunidade, oportunidade política, não sei o que lá, o judiciário não é mais independente para criar CPI. Se tem as condições, tem que criar CPI, é a visão lá do STF agora. Então, no final das contas, o que está se criando é isso. Prender deputado que fala mal dos juízes? Imagina, pode prender agora. Não prenderam o Daniel Silveira? Então, pronto. Está aberta a margem para esse tipo de coisa. A esquerda pode estar se enrolando com essa brincadeira de corromper o Supremo muito mais do que ela imagina. Ela está abrindo caminho para esse tipo de coisa. É lógico, eles esperam derrubar Bolsonaro. Eles esperam que Bolsonaro não ganhe em 2022. Mas, sinceramente, a gente está vendo a quantidade de barbaridade que o STF está fazendo. E, mesmo com isso, a popularidade de Bolsonaro caiu apenas um pouco. Caiu um pouquinho. E é o que eu falei para vocês. Caiu agora, mas não tenha dúvida. Passada a pandemia, essa popularidade vai tender a subir porque a economia vai melhorar. O medo da doença já está passando nas pessoas. Então, a tendência é a popularidade de Bolsonaro recuperar o que ela tinha antes. E, se for Bolsonaro contra Lula, não há dúvida. A chance de Bolsonaro ganhar é 100%, na minha visão. Se for contra Lula, ele ganha. A questão toda é se Lula não for como cabeça de chapa. Aí a coisa me preocupa um pouco mais. Então, ou seja, o problema todo que o pessoal está apontando aqui da Suprema Corte, de tomar essas liberdades todas, segundo eles, é justificado? Por que não? Dizem especialistas. Ele fala que é muito engraçado a coisa falando especialista. Porque, independente do resultado das decisões, é algo que é um perigo em si que elas fiquem pairando no ar com a pergunta. É a posição de um integrante ou a posição do tribunal daqui para o futuro? Quais os limites dessa decisão? Como o STF justifica isso? O que está acontecendo é isso, meu amigo. O STF está abrindo a possibilidade desse tipo de decisão maluca. Se Bolsonaro conseguir se reeleger, conseguir fazer o sucessor, meu amigo, acabou. A partir daí, agora, a coisa está na mão dele. E aí, quem vai sofrer vai ser a esquerda. E, pois é, aí vai ter um problema, né? Então, esse tipo de coisa é um absurdo. A gente já vem apontando isso há bastante tempo. Não é à toa que Bolsonaro tem falado algumas... Tem comprado algumas brigas grandes com o Supremo, né? Pois bem, parece que agora está tendo aí um pedido de trégua do STF com os ministros. A questão da urna eletrônica. Como eu falei com vocês, é algo que já não vai sair. Não tem. Esse negócio é besteira. É uma briga que já está perdida desde o início. Mas é possível que tenha alguma outra coisa. Mas aí, como eu falei pra vocês, já teve alguma coisa lá pra trás. Certamente já teve alguma coisa. Esse pessoal conversa muito mais do que dá a entender pra gente aqui. E certamente é interesse de todo mundo dar uma acalmada nos ânimos. Porque nessa crescente de ataques de um lado ao outro, em algum momento vai dar problema. Poderia dar problema, né? Agora, é aquilo que eu falei pra vocês, né? Esses ataques do Bolsonaro é muito em função, justamente, dele tentar desviar o foco da conversa, né? Ele não quer que a imprensa fique falando de corrupção. Cara, essas acalmações de corrupção são ridículas. Mas a imprensa falando nisso, sem dúvida alguma, prejudica a ele. Então, ele quer desviar o assunto e por isso está comprando a briga com o STF. Perfeitamente razoável. É o que está acontecendo agora, perfeitamente tranquilo. Agora, a oposição está com medo dessa exacerbação de palavras e coisa e tal, de ações, leve a uma ruptura, a um golpe e coisa e tal. Mas eu já falei, isso não vai acontecer. O que vai acontecer, o que Bolsonaro está fazendo, é muito correto, é justamente desviar a atenção e vai continuar fazendo isso. É lógico que pode ser que tenha uma acalmada conforme for a conversa com o Luiz Fux, mas pro Bolsonaro, quanto mais ele jogar essa pinta de antidemocrático, é melhor, porque chega a ser engraçado, né? A folha aqui. Atos antidemocráticos em Brasília. O pessoal protestando a favor do Bolsonaro é antidemocrático. Esse pessoal tem um problema sério, rapaz. Um problema sério mesmo. Enfim, esse inquérito não deve dar em nada. Isso aqui é uma besteira. Foi determinado pelo STF mais uma das ações absurdas tomadas pelo STF. Totalmente ao arrepio da lei. Mas fazer o quê? O jogo é esse. O jogo é reeleger Bolsonaro ano que vem e torcer pra ele fazer o sucessor. E aí, meu amigo, aí o pessoal da esquerda tá com problema. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.